Música Partiu! Fica com o Paraná, moleque! É o infinito e além! 300kg vai subir! Esperação, tô cansado! Marcha, pai! Bora, galera! Vamos, vamos! Vamos! Galera, de Londrina pra Curitiba Hoje a gente vai fazer a nossa Primeira missão A gente vai ter que se superar E hoje, moleque, estamos saindo aqui de noite Porque logo cedo Vamos subir o Pico Paraná, moleque Bora! Agora já tá toda pronta na van Coritiba, mano! Mano, são 400km até o Pico Paraná Então simbora, mano! Galera, de Londrina e Curitiba são 400km E eu consegui arrastar praticamente toda essa galera que você tá vendo aqui Pra subir o Pico Paraná comigo Então vai ser uma aventura, mano! Vai ser uma superação, acho que não só minha, mas de todo mundo É ou não é? Vai, mano! Sabe o que é bom? É que o Renato falou ontem pra gente Ele já tá hoje aqui! É! Eu gosto assim, eu gosto de marcar Eu gosto de marcar pra amanhã Quem quer ir, vai Quem não quer, dá desculpa, tá ligado? É desse jeito Então, mano, com sentido de tua galera Então bora viajar com a SinusKM Porque ainda hoje a gente começa a grande subida São 8 horas de trilha, mano! Ai! Então bora! Olha aí! No meio da estrada, pneu furado, hein? Logo meia-noite de 56, hein, pai? Nossa! Eu quero ver um monte de homem fazer força agora Eu sou só motorista! Você vê aqui dentro só pezinho, ó E que meia suja, hein? Nossa! Olha aqui! Vocês não sentiram ela fazer assim, não? Não! Tá de boa! Olha aí, galera! Furou, furando! Mas é esse, mano! Vou arrumar e continuar essa... E continuar essa viagem, mano! Partiu! Finalmente! Chegamos! Nossa! Que todo mundo vai quebrar tudo! Vai descendo! Vamos descendo! Vamos descendo! Vamos descendo! Vamos descendo! Ai, meu Deus do céu! Que impressão ruim! Por quê? Quando eu fiz o curso do bombeiro, mano? Era nessas pico aqui! Um preguiçoso já desceu, outro preguiçoso! Vamos, Fih! Vamos, gente! Bora! 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 Galera, chegamos já na base 1, agora a gente vai tomar um café da manhã. Foram aí várias horas de viagem. Vamos ver se a gente consegue descolar agora um café da manhã aqui, antes de começar a subir. Aí, galera, ó, pra comprovar, fazenda Pico Paraná. A gente parou aqui pra ver se a gente só consegue descolar um café, tá ligado? Mas nosso destino é mais à frente ainda, vamos ver se a gente consegue, mano. Tem um lago aqui, mano, super bonito, coisa mais linda do mundo. Olha aí, ó, o tempo, o tempo parece que tá meio nublado, tá me preocupando, mas acho que vai dar certo, viu? Bom, galera, agora sim chegamos na fazenda. A porta fechou em mim! Pronto, galera, agora sim chegamos na fazenda certa. Olha aí, mano. Vai, mano. Vai, mano. Nossa vanzona já tá aí. Ave Maria, mano. Curou o pneu da vana. Nossa, aconteceu muita coisa essa viagem, mano. Olha aí, ó, coisa linda aqui, hein? Fazenda dona, mano. Bom, agora a gente vai fazer a primeira refeição do dia. Já são exatamente 6h40 da manhã. E tipo assim, a gente tá na base do Pico Paraná ainda. A gente tem mais... Depois eu vou explicar como vai ser a forma de subida na montanha. Vai ser tenso. Então vamos se alimentar bem. Aqui também é um lugar bem bonito, né, mano? Da hora, diferente. Então vamos se alimentar bem. Porque a gente vai precisar de muita energia, mano. Muita energia mesmo. Porque o bagulho vai ser doido, mano. Aí, ó, todo mundo tomando um cafezinho. Aí, ó, todo mundo. Já estamos aqui na pousadinha. Todo mundo no café. É. Então, galera, ó. Cafézão monstro. E agora vamos começar a preparar pra subir o grande Pico Paraná. É agora que o filho chora e a mãe não vê, filho. É ou não é, mãe? Quer ir com nós? Não, não dou conta, não. Então a minha mãe vai ficar aqui, galera, nessas pousadinhas aqui. Tem várias pousadinhas aqui logo no início do Pico Paraná. Minha mãe, meu pai, minha irmã vai ficar tudo aí. Os cachorros brincando. Enquanto nós sobe, né, meu amigo? Não, a parte de superação não é que vai fazer. Bom, já tá todo mundo preparando suas mochilas lá. Já tá um mutirão ali. Eu também já tô quase todo pronto. E é isso, mano. Agora não tem mais... Não tem mais volta, não. Não tem mais volta. Ó, vamo, mano. Como vai funcionar a questão de você se alguém cansar, ficar mais pra trás? Mais merda ficando muito na frente junto comigo. Então eu vou juntar. Se quiser, dito, o ritmo de quem dá mais forte, né? A gente vai ficar sempre pra trás, né? Aham. Demorou. Ó, chegando lá em cima, se nós conseguimos, se Deus quiser, mano, sem gracinha, sem assustar, sem empurrãozinho, nós vai estar, mano, quase dois mil metros de altura. Sem zoeira. Ah, sem zoeira, sem assustar, se precisar alguma coisa, mano, né, mano? Tudo orienta, fala, ó, tô chegando, porque mano, é muito alto, o bagulho é louco. Só que já subiu montanha, sabe? Não inventa de ficar correndo. Mano, lá se cair, já era, mas acabou. Não tem, não volta. Sem ser herói. Então anda de boa, anda tranquilo, não vai sentar na beira pra tirar aquela foto. Não voa, mano. Demorou? Aqui a gente é todo mundo um. Não é um grupo, é uma pessoa só pra gravar, subir, curtir, tirar o rolê aí em cima. Todo mundo motivando o outro, ajudando quando necessário, ter muito degrau, muito desnível. Se precisar, para, senta, tira a mochila, descansa, ou dá pro amigo pra descer o degrau. Pede ajuda, porque tem pedaço liso, choveu muito esses dias. Já faz dois anos pra não subular, pode ter mudado alguma coisinha. Espero que esteja bem parecido, pra gente não ter surpreso no caminho. E o mais mesmo é a gente se motivar, a gente vai chegar lá de boa, vamos fazer uma aventura do caralho. É a subida psicológica. É verdade, velho. Eu falo pela primeira vez que eu fui, a gente levou gordinho, levou velho, tinha tudo quanto a idade. E eu que era um cara mais experiente, fui cansado, mas fui e vou ter bem. Porque os caras conversaram comigo, me ajudaram também. Eu falei que eu tinha trabalho dois dias seguidos antes. E hoje não é diferente, estou desde quinta-feira, subiu a água com o relato. A gente subiu essa e não descansaram. E a vano, você não descansa. Mas vamos, vamos de volta, se precisar descansar, a gente vai parar várias vezes pra descansar. Vamos parar pra comer. A meta é o cume. O cume, o cume, só o cume não merece. Fazer uma oração então? Vamos! Puxa aí, Tagal. Pai, tenho um lugar de ser autônomo, primeiramente. Obrigado por nós com saúde, nos ter unido. Pra gente poder fazer mais uma aventura entre a equipe e os amigos rancos. Demos a proteção para que a gente subisse com toda a saúde, todo o conforto, toda a responsabilidade. Puxa nos abençoe em todos os momentos. Amém! Então bora, galera. Agora é a hora mesmo. Não tem mais chororô, valeu. Vai ser legal. Galera, vai pousar lá em cima. Vai dormir lá. Então, mano, acompanha o grupo, Dani. Todo mundo pronto? Estamos, capitão. Tudo certo? Já era. Todo mundo já colocando as mochis, mano, é agora. Vamos? Vamos aqui com o nosso guia, Bruno Viespa. Tá aparecendo aqui o Instagram dele. É o cara que vai guiar nós até lá em cima, hein, mano. Simbora, mano. Nossa, que medo, velho. Mano, muito medo. Eu vou explicar pra vocês o porquê do meu medo. Não é uma simples montanha que a gente vai subir, não, tá, galera? Bom, vamos começar agora sim, ó. O início da trilha ali, ó. Ai, meu Deus. Vai, sua barriga vai cagar. Mano, tá me dando fio na barriga, tá me dando medo. Deixa eu falar, galera. Olha, são 13km de distância daqui até o pico. Então, né? Tá 13km que a gente vai entrar. Que a gente vai rodar dentro da mata. Mano, a gente já pegou logo uma parte de lama aqui no início. Nossa, ainda bem que eu comprei essa bota, mano. Melhor compra que eu fiz. Mano, vamos. Vamos. Começamos, vai. Já iniciamos. É, galera. São mais ou menos 8 horas de subida. Já falei pra vocês. Cês tá ligado que é 8 horas de subida? Cês tá ligado que pegar um avião e viajar de avião por 8 horas já é muita coisa. Isso não vai fazer andando, mano. Falando. Falando. Nossa, eu já tô sem ar. Caralho, já tô sem ar, pessoal. Pico Paraná tem 1.800 e poucos metros. Quase 2.000. É a maior montanha do sul do Brasil. E logo no início, já tô cansado. Tá certo, galera. Vamos começar a câmera pesada. A partir de agora, é tudo GoPro. Vem acompanhar as 8 horas aí com a gente e simbora, galera. Bom, galera, já estamos caminhando há 14 minutos apenas. E a gente já consegue ter uma vista boa. Tá realmente no meio da mata. O bagulho tá doido, tá ligado? Não é fácil. O início da trilha já é um pega, tá ligado? Mas vamos. Conforme eu for achando os trechos interessantes, eu vou filmando pra vocês, tá bom? Por enquanto, ó. Essa é a subida. Tem um cachorro que tá acompanhando nós também. Ó, os meninos já tá lá em cima. Vamos embora. Já tô sem fôlego. Normal, mano. Aqui é pegado mesmo, hein? Nossa. Já? Nossa, que louco, mano. Isso que deve tá sem fôlego mesmo. Nossa. Mano, então... Quanto de atitude já? Show. Mano, vê aí. Não, a gente andou um quilômetro e 300 já. A gente andou um quilômetro. Uhum. Já é a vista que nós já temos aqui, galera. Coisa linda, mano. E se cair aqui já dá uma... Já dá um estrago, viu? Mano, praticamente já subiu o picagudo já. Ó, já subiu o picagudo já. Cadê? Lá? Lá é o... Lá que é o Nepal ou... Getúlio. Getúlio? Vamos continuar. Mano, tá todo suado. A caminhada tá... A caminhada tá no começo. Pô, mas tá muito massa a vibe, mano. Sobe o irmão lá, ele tem quieto. O Gui. Ele falou que ia matar o Rocha. É o James. É o James. Ó o cachorrinho. Vai lá dar um consumo. Mano, você vê assim pelo todo mundo, pelo suor na cara dos homens. Não, guiado. Cê tá louco, já. Se cair aí, já era, hein? Tô não querendo nem brincar. Cê é louco, galera. O Gui tá droga, Gui. Meu irmão já tá passando mal, mano. Descansa aqui, toma água, Gui. Drata bem. Porque falta muito ainda, mano. Olha só que vista. Mano, nós ainda é um quilômetro e já temos essa vista. Imagina quando eu chegar lá no topo, tá ligado? Cê é louco, pai. Nervoso. Olha isso, viado. Olha pra trás. Caramba. Bom, galera. Chegamos aqui em um dos picos. Bruno, olha o certo. Localiza a nós aí. Onde a gente tá? Estamos no Getúlio agora. E aí uns 20% pra 30% da subida aqui até o Paraná. 20%?! Por questão de esforço. Esse aqui tá encoberto pelas nuvens ao Caratuba. E o aqui à direita é o Siririca. A gente vai passar. Quê? Quê, quê? Esse é Itapiroca, se eu gostar de outro. Rapaz do céu. Galera, logo aqui tem duas montanhas. O Siririca. É mesmo esse nome? O Siririca. O Siririca. Eu não sei porquê. Eu não sei. Tem que subir assim, ó. É como? E olha essa vista. Não, olha. Olha isso aqui, galera. Olha essa vista, mano. Valeu muito a pena, mano. E aí? Massa. Mano, nervoso. Ó, a gente já tá caminhando exatamente a uma hora e quarenta e dois minutos. A gente já rodamos 3.6K, hein? É, entendeu? Então assim... E aí, Renato? O que cê tá achando da subida? Valeu a pena? Mas vale, hein? Porque a Renato vai chegar lá em cima, se Deus quiser. Olha lá o Siririca lá em cima, ó. Siririca. É, eu dou uma montanha, mano. Mano, que louco. Olha essa vista, mano. Tira um print e marca lá no Instagram, mano. Eu também. Olha que aí. Renato que é esse tipo, só tem marca lá. Porque, mano, hoje é o seguinte, tá ligado? Aproveitar pra dar esse descanso e falar assim, isso aqui, além de uma aventura, mano, é uma superação particular de cada um, mano. E é pro que desacreditou, né? Hã? O cara que desacreditou. Ah, mano... É... Mas vamos falar, eu tô fazendo mais uma superação pessoal, porque tem muita gente que sobe aqui e não consegue. Não consegue, mano, ir até o final, tá ligado? E não vai conseguir. Vamos dar uma chupadinha aqui. Tá descansada. E vamos continuar a subida da Siririca. Então, vamos lá. Música 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 Bom gente, já chegamos aqui nas plaquinhas, famosa plaquinha, pra você ter noção. Aqui é pro nível. Nível aqui, ó. Ferraria, muito difícil. Muito difícil. Taipabu, nível médio. Caratuva, nível médio. Ah, piroca lá, tá piroca, nível médio. Agora aqui, ó. Pico Paraná, nível difícil. Porém, essa aqui... Qual que é muito difícil? Essa aqui é ferraria, muito difícil. Sete horas. Agora o Pico Paraná tá 5. É. É, esse aqui é um... No caso é pra lá. Cara que trouxe a plaquinha aqui, bicha foda. É meu amigo. Cara que trouxe a plaquinha. Pra você ter noção, a partir daqui tem que ter uma pós-obligatória de água, alimento, porque realmente, mano... Daqui pra lá, né mano, o bagulho já fica mais certo. Já, tá começando a esfriar. Respeite a natureza e seus próprios momentos. Mano, tamo todos prontos, preparados, mochilão, barracas. Ainda vai dormir lá em cima do Pico Paraná, olha. Falta apenas... 5 horas. Quase 2km só, mano. Não, mas aqui é de altitude, né? Altitude. É. Puta que pariu. Tinha que faltava 10 quilômetros. Não, quem dera, amigo. A gente tá agora a 1.400 metros, então falta tipo de altitude, falta uns 400 metros de altura. É, mas de caminhada... É. Vamos continuar, vamos continuar. Vamos. Vamos, vamos. 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 Vou falar essa subidinha... Vamos. Vamos. Da ideia, meu irmão? Olha, essa subidinha. Foi um peguinho, hein mano? Foi da hora. Aí ó, pegou uma bica de água Vamos abastecer nossos camionbec, né mano Vamos ver com guia se tem mais fontes lá pra cima Então a gente reencha aqui E aí, Brendão? Nossa, mano, babilou aqui, hein Perdendo shape? Ah, tô, mano Tô montando só na água, ó Aguinha do lado O seu tá cheio também? Tá Ah, água Olha lá, mano Faltando E aí, se o grupo tá se encontrando aqui agora Olha lá onde é que chega, mano Chegou morto Foda, mano Mano, eu ainda não cheguei no limite pra entender Porque as pessoas desistem Porque ainda tá muito cedo até Nossa, que geladinha Já subiu aqui, tem gente que não faz nem problema Será, mano? Não faz Não sei, mano Tá da hora, até agora tá da hora, mano Tá muito massa, tá? Aventura total, natureza, paz Só você ouvindo sua respiração tá muito louco, mano Mas essa subidinha foi pegada Vamos continuar agora, mano Oh, 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 oh Bom, olha, chegando no momento da trilha Em que o grupo já deu uma dividida maior Tem um grupo que tá mais à frente Tem um grupo que tá mais atrás Eu tô mais no meio, tá ligado? Eu tô meio que cuidando do grupo que tá atrás e tal No caso do meu irmão, mano Meu irmão, ele quase, quase não tá aguentando, tá ligado? Ele tá pensando em desistir E, mano, ainda falta quatro horas de subida E a gente só tá três horas na trilha ainda, tá ligado? Mas a gente já rodou quase seis km E é oito a dez km pra subir lá em cima, tá ligado? A gente já chegou nessa plaquinha aqui, ó Que pra lá é a Itapiroca E pra cá é o Pico Paraná, tá ligado? E, mano, é isso A gente tá indo nos piques, tá ligado? Anda, descansa, anda, descansa A gente encontrou também um casal descendo E eles falaram pra gente que nós é corajoso, mano Porque a gente só fez o pico agudo, tá ligado? E já vindo o Pico Paraná Eles têm que ter coragem, tá ligado? Então, mano, eu não vou desistir Eu tô curtindo demais a vibe, tá ligado? Eu tô gostando Tipo, eu tô até aguentando a pressão da trilha Tá indo até de boa Os kits que eu tô tá muito bom, mano Essa bolsa, uma delícia Essa bota, mano Eu quase não comprei essa bota, mano Ainda bem que eu comprei Ih, tá aqui meu irmão, ó Gui, vem aqui Você tá pensando em desistir, Gui? Tô pensando, sério, né? Por quê? Não tem força, vai Não, mano Você come e tira força, mano É o psicológico, mano Ó, aqui, ó Ó, Pico Paraná Olha lá, pode ir Ó Fala comigo, eu vou chegar até o final Então vai Vai, Fih, vai É isso, né? A gente tem que ir além de subir Tem que ficar motivando o pessoal E sabe qual é o mais foda, galera? A gente já tá subindo faz tempo Só a trilha acidentada assim, tá ligado? Eu vou chamar de trilha acidentada Porque é tudo assim, mano Fala aí, Gui Só isso, mano É tudo no meio da mata É tudo pedra, é lama Tipo, mano É uma parada Acho que o pessoal Que é uma parada Que os vídeos que eu assisti Não falava Que era assim, tá ligado? Achei que era só um pedaço Mas não, mano A gente já tá subindo, mano Juro Praticamente já uma hora Só de trilha assim, mano Pra ver, trilha Trilha mesmo, mano Pesada Trilha fechada, tá ligado? Mata fechada Floresta Lama, muita lama Escorregadio Raiz Pula raiz Pedra Mano, a trilha é inteira assim, mano Ó Esse coisa assim, ó Que negócio do brinco Eu tava com o brinco de diamante Eu bati num galho Perdi o brinco Vocês que vêm pico do Paraná Vocês podem achar Um brinco de diamante do meu irmão Mas olha aí, mano Eu tô falando a trilha Olha isso, mano É lugar que você fala Não acredito que passa E passa, mano Olha isso aí, velho Então é isso, galera Vamos continuar subindo Sem desanimar Vai chegar até o topo, mano Olha isso Que lamação, mano Olha essa parte Olha Ai Dá bem que a bota É Impermeável, mano Então Olha Lugar totalmente de lama E nós tá alto, viu, galera Então Simbora 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 Tem muita Tem quatro horas De trilha Pela frente Simbora Simbora Tchau, tchau Finalmente Finalmente saímos Daquela Floresta Obscura Todo mundo morto Viado Isso aqui Isso aqui Olha só o que eu falo pra você Isso aqui separa Os homens dos meninos É ou não é? Separa o que? Separa os homens dos meninos Separa, mano Nossa, nós estávamos em uma mata fechada Irmão Você é louco, pai Esqueci muita mais coisa Bora continuar Nossa, que bagulho louco Nervoso, você é louco Tchau, tchau Tchau, tchau I've been all around the globe Nossa, nossa primeira descansada Agora a gente vai começar a almoçar Já é meio dia Vocês podem ver que já é meio dia e oito Mano, está todo mundo morto Essa parada aqui Nossa, vamos fazer um miojinho Demorou Parou aqui agora para fazer um miojinho Vamos comer agora no meio da trilha Tiagão, fala aí, até agora Até agora ainda está indo bem Só o joelho que vai ir Mas aí, é poucos que chegam aqui Ah, não chega, viado Nem os poucos tu consegue Calma, mano, é sério, galera É o mínimo do mínimo que chega Galera, eu estou falando sério, mano É uma trilha, não é uma trilha Legal, gostosa É uma trilha no meio do mato mesmo Raiz, pedra Bagulho doido O Gui, mano O Gui é o quase desistente daqui Deu bolha no pen Deu bolha? Meia molhada, troca meia Você trouxe meia mais, né? Eu trouxe uma das mais O que? 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 O Tecão, ó Tecão, eu e o Tecão Está vindo no ataque, tá ligado? Você é mentira Eu, o Tecão está vindo no ataque Ô, Bruno, você me decepcionou, hein, pai Mano, o Bruno teve câmbio Mano, você está tipo branco, mano Travou a minha perna Mas me fala aí Mas está da hora Eu acho, galera Que uma das provas Para entrar no Caçador Jornal Elite É subir o pico Se subir o pico aqui É o rei do Elite Já era Pô, mas te falar E os caras que descem, mano Falando Tipo assim, tinha o cara descendo Ele falou assim Ó, rapaziada Vocês tem mais umas 4 horas de subida ainda Mano, a gente acabou A gente deu uma parada ali Para esperar o pessoal E a gente encontrou 3 caras Os caras falaram Irmão Vocês estão longe, viu Vocês estão longe E ele falou Que tem uma parte muito perigosa Que é daqui a pouco É um paredão perigosíssimo Que todo mundo vai ter que tomar Bastante atenção Não sei se os caras animam A nós Se desanimam Mas os caras falaram Mano, vocês tem uma caminhada ainda Chegar lá não vai chegar Só vai demorar, né É, 8 horas Tem 8 horas Eu quero comer Vai, vamos comer Bora comer E eles estão no acampamento Comendo as suas comidas É, é apenas o que sobrou Do grande combate Ele vai comendo E adquirindo vários carboidratos A seu corpo E aqui vemos ele Tiago Um sobrevivente Da aventura de zumbi Isso mesmo Ele matou 2 pássaros E está fervendo Olha isso Cocô de pássaro Cocô de pássaro Então assim Vamos sobreviver Nesta selva Olha isso Matei um boi Mano, galera É assim, ó Na Bireirinha ali, ó Mais um bagulho de água E, mano Nosso almoço É isso aqui só hoje, mano E a janta também É um desse, mano Eu confesso Que eu me arrependi De ter deixado o Renan Na Na frente da comida Que deve passar fome Até o fundo Que trouxeram o fogarininho E eu e a coisa Tá o pico ali? Galera, o pico está logo atrás É ali que está para ver o pico? Olha só, está abrindo, mano Nossa, acende o narga Enfim, mas vamos comer aqui Recuperar as energias E já já a gente continua a caminhada, mano Bom, gente Almoçamos Demos uma descansada rápida E aqui está o pico Paraná Infelizmente está essa nuvem aqui em cima, tá ligado? Essa nuvem densa Mas olha isso aí, mano Olha, vai passar tudo aqui por aqui E vai subir para lá Então, se embora Que eu vou tentar filmar tudo para vocês Esse caminho Que é lindo, mano Editor Lucas Capricha nesse videoclipe Que eu quero pegar as melhores cenas, mano Olha aqui, galera Mano, é que hora que você fala assim Eu estou no meio do nada Você viu? Mano, eu estou vendo um paredão lá na frente O que vai dar medo Esse aqui é o pico Paraná, galera Mano, 5 horas e 35 minutos de trilha Só para ver ele Irmão, o bagulho é doido de verdade Galera, não é fácil Não é fácil Essa parte, sem dúvidas, é uma das mais bonitas Aqui, galera Que você está, tipo, eu estou caminhando no meio de duas montanhas E aqui já é o pico Paraná Eu já consigo ver alguém subindo lá em cima, mano Você vê também que não é fácil Agora escalar É escalada, tá ligado? E o dog está com nós O dogzinho desde lá de baixo Irmão Nossa, que escaladona, mano Que descidona Bora tirar os trilhos aqui, galera Agora tem essa parte da descida Que é bem perigosa A gente realmente tem que descer Com bastante atenção Com bastante cuidado Vocês fizeram só um ataque ou vocês dormiram lá? Lá em cima É punk? Primeira vez? A salsa é a primeira vez O bagulho parece que não acaba, mano Ideia Rapaz Vai teimar um pouco Valeu, galera, mano É mais uma horinha Nossa Mano Boa volta pra vocês Fica com Deus Aí, tipo, mano Aí é do nada Do nada você já está de novo Na floresta De novo Atlântida Fechada Agora é bom Que agora eu estou sem mesmo bastão Eu acabo ficando um pouco mais ágil também E, ó É assim, galera Três horas de trilha É só assim, ó E o dog É que está aqui Gente, essa aqui é considerada Uma das partes mais difíceis Do Pico Paraná Ó Que a gente está lá em cima subindo O pessoal agora tem a parte tensa, né? Nossa Tá todo mundo tenso Eu nunca subi isso aqui, ó Se cair, irmão Olha que Só tem um precipício só Não pode cair, irmão Vai lá, mano A gente tem que estar lá em cima, galera Dá um zoom light Segura, Teco Gui Vai na paz Deixa eu atrás daí Porque o vidão já fica pra segurar ele Vai, Gui Confio em você Pai, agora é minha vez Boa sorte Vai que vai Confiança A parte Uma das partes mais perigadas Tem outra lá em cima Pior ainda, mas Vamos começar a subir É alto, galera Mano Olha isso aqui, mano Não olha, viado Caraca, mano Calma aí, calma aí, Thiagão Mano, essa tem se ferrar aqui pra segurar Eu fiquei preso aqui em cima Eu tenho que esperar a fila Fiquei pra me segurar, mano Estou escalando E sou junto que eu segue Olha o seu irmão aqui Olha isso aqui, Gui Nossa, que medo, mano Quem tem medo de altura Eu, ó Ai, meu Deus Cuidado, Gui Olha aí, mano É muito alto, velho E vamos subindo Pico Paraná Isso, relaxa Isso Segura forte Isso Isso Com o pé mais pra cima Isso Ai, o que? É essa parte aqui, Renan Essa parte é mais Tá mais velha Tá mais velha Tá mais velha Pra puxar aqui, Gui E essa parte é muito lisa Deus é pai Viado, Thiago Não, essa Pra descer vai dar medo Pra descer Vai dar muito medo Putz, aqui não tem uma corda Viado, que medo Viado Que medo, juro Nossa, tem mais Deixa eu ver Viado, na pior parte É aquela ali pra mim Ah, mãe Tá de boa A adrenalina aumentou Ali, ali aumentou Ali eu passei mal, mano Mano, eu tenho medo de altura Eu tenho muito medo Caralho Respira aqui Respira Viado Tá de boa? Tá de boa, mano É feliz Pela renação Viado, céu Calma aqui Viado Subiu, mano Caralho Tá de boa? Ali dá medo, né? É uma só Viado, você não sentiu medo, Thiago? Eu senti, Viado Não, mano Não tem medo de altura Você acredita? Eu tenho, mano Bom, galera Segunda parte mais difícil aqui do Do Pia Paraná Que eu falei, mano Esse aqui é o meu ponto mais fraco assim Porque eu morro de medo De altura Mas vamos lá, mano Olha, mano Que complicado Não é fácil não, mano Não é não? Não é não Nossa Bem escalada mesmo Bem Olha isso, mano Essa parte Realmente Pega pegando Essa parte É tem, hein, Bruno? E aqui Passa aqui Tá Eu tô tremendo, velho De medo Eu vou Eu quero sair de perto Da altura Ai Mano Galera, é alto Eu quero sair de perto da altura, só Guido, seu O que você sentiu, eu senti, irmão Mano, é isso Olha O coração 174 Vai, Gui Vamos Tô com você aqui Tô com você Tô com você Vai Eu tô com você Eu tô com você Isso Tá no final já Isso aqui é a pior parte, tá? Igual o cara do vídeo lá Resumo É Tem descer esse trem aqui Mano, pior de tudo Vai que me descer depois Vai mais Mas ainda vai estar mais descansado Olha isso, mano Não para Não para Não para, viado Isso Vamos Você conseguiu, Gui Fica para Nessa Esperar o limite O seu limite Não dos outros E nem para mostrar para os outros Isso aqui é para você Isso Não desista A pior parte já passou Nossa Galera é um pouquinho alto Olha o cachorro aqui O cara tem um cachorro, subiu Vamos Muito alto Mate, Gui Seguiu Agora eu vou falar uma parada aqui Olha o pico Paraná, aquele pico ali Nós está Uns 500 metros dele Irmão Posso chegar até onde nós chegou aqui? Que são 6 horas de caminhada De 30 a quase 10 km E 2 mil calorias gasta Não é para qualquer um Agora eu entendi Porque tem muita gente que desiste e volta para trás Agora Agora eu entendi Até então eu não estava entendendo Agora você entendeu já? Porque tem gente que desiste Você entendeu agora, né? Eu não sei porque nem que nem nós veio Ah, mano Missão, hein Missão, mano Viado Olha lá Mano Não, não Como posso falar, mano? Exaustão A gente não sabe muito as montanhas, né? Não tem esse hobby ainda Esse hábito, esse hobby e tal A gente gosta e tal A gente quer começar a fazer isso Mas parece que nós já veio na pior, mano Agora meu irmão Eu tenho que bater palma para ele Meu irmão chorou na subida Gui, você fala Passou Nossa, eu acabei sem desistir Agora Sério Tira a bolsa aí E dá uma descansada aqui Vamos contemplar a visão Mas e aí Valeu a pena? Ainda não chegou, né? Lá em cima É Vamos igual ao pico Olha lá Ele lá Lá em cima Lá Pico lá, mano Então Vamos continuar Mano, eu estou tentando Eu estou tentando, galera Passar o máximo De dificuldade possível no vídeo Mas Mas é foda Quando você vai assistir os vídeos Dos caras subindo pico agudo Eles filmam lá Dois minutos de trilho E já está no topo É, mano? É, mano E se nós assistiremos um filme Que era de cinquenta e poucos minutos, né? E parece que foi rápido Mano Caralho, velho O bagulho é hard, mano O bagulho, juro, cara O jeito que eu estou, mano Não, o bagulho é hard, hard, hard E continuamos a subida Até o cume Que está logo ali, ó Cara Aqui A olho nu parece que está perto Mas O Bruno falou que faltam uns dois km ainda E a gente já rodou dez Mano Nível hard mesmo Bem que a placa falou Só quem já veio Quem já fez o pico agudo Pode saber do que eu estou falando Agora eu fico imaginando, mano Fazer o Everest Que é quase um mês para subir, mano Aqui é oito horas para subir o pico Paraná O Everest é um mês Olha lá, pelo menos, mano Está essa garoa assim Essa nuvem Que está dando uma refrescada Agora são duas da tarde Estou no nível de exaustão Que olha Está chegando quase no limite Mas eu faria tudo de novo, mano O lugar é muito bonito Rapaz, céu Vamos, mano Só mais dois minutos Vamos O pessoal está lá atrás Estão vindo mais de boa Eu prefiro vir assim, mano Mais no ritmo e tal Lá atrás, já Nem consegue ver muita coisa Porque Isso é sinal Que ele está chegando realmente No topo É a minha subida Subida Embora Ó, galera Chegamos aqui agora Numa pedra, mano Que é um Um verdadeiro penhasco Eu que não vou subir ali, não Eu vou Ah, vou nada É melhor ficar aqui, né Nossa, mano Mas que vista Linda lá, ó O cume Você é louco Bom, galera Depois de uns 20 minutos Ai, eu topo aí, ó Mano O que eu posso falar Eu, pelo menos Estou no extremo A única coisa que anima, tá ligado É você parar para respirar assim E olhar essa vista, tá ligado E saber que o cume já está logo ali Mas, mano, posso subir ali Vai ser um trampo, galera Pera do céu Agora entendi, mano Mano, tipo A gente está muito cansado A gente não é pouco A gente está muito, muito A gente está no A gente está na raspa, tá ligado Não sei se é porque a gente não comeu direito Não sei se é porque a gente não dormiu direito Também que a gente veio na van, né Na van você não consegue dormir muito bem Assim Ah, eu estou pesado mesmo É, mano A gente está, às vezes, com muito peso Pode ser também A gente está acostumado, né, mano É oito horas, tá ligado É oito horas subindo sem parar Mas é isso, mano Eu quero chegar no topo Eu quero Eu vou chegar Bom, galera Finalmente chegamos na base A2, né, mano Que é o... Abrigo 2, né Que é o abrigo 2 Tem um abrigo 1 lá em cima, é? É, eu acho que daí tem o topo daí, né Topo esse que eu... É o último abrigo, né É, esse aqui é o abrigo onde o pessoal acampa E o topo lá em cima Agora a gente vai começar Porque aqui tem a última bica da água A gente vai começar a carregar nossas águas E a gente ainda está discutindo agora Se a gente vai acampar lá em cima Ou se a gente vai acampar aqui, tá ligado Não sei se o tempo vai virar Vai ter essas áreas assim Pra colocar a barraca mesmo, tá ligado? Então vamos lá Disse que é uma parada bem perigosa ali Disse que é uma casinha ali, mano Que foi construída, mano Há mil anos atrás Então vamos ver Vamos ver de perto E aqui, mano E aí, mano? É o play space Nossa, mano Tinha uma vez que eu vi o vídeo Não era tão fechado assim, ó Mas aqui, ó Mano, alguém Fez uma casa aqui no topo, tá ligado? Eu não sei com qual coragem Eu não sei como Casa boa, mano Dá até pra acampar aqui dentro Uma casa muito antiga De pedra Cimento Vou falar, irmão Pra chegar aqui Com essas pedras Acho que as pedras Eu ia ter pegado daqui mesmo Mas com cimento e tal O cara é corajoso Porque não é fácil, mano Não é fácil mesmo Ó Aqui tá a casa por cima Olha que sinistro Tô pão lá E tá tentando achar os caras Pra encher a Cair no beck, mano Agora eu tô vendo aqui Embaixo tá cheio de abrigo, tá ligado? Olha onde os caras Tem lá pra pegar água, mano Vai lá Não sei se vocês conseguem ver isso aqui, ó Eles tão ali, mano Pra pegar água Tá louco Meu irmão, se eu soubesse que a trilha Era assim pra pegar água Eu não tinha visto Não tinha vindo, não Mano O bagulho é louco, viado É o precipício, mano E o dói com nós Cadê? Onde você tá, Bruno? Ixi Tá lá, só não viu Eu fui lá ver se acha ainda Caralho, mano Como que vem água ali, viado Ferrou Ferrou, nós Ferrou de verdade Vai ter que descer É, eu tenho que encher meu bagulho, mano Bom, mas deu certo Buscar água Já coloquei aqui meu carinho o beck Os moleque tá vindo ainda E agora ele tá fazendo a reuniãozinha aqui Se a gente já acampa nesse A1 E sobe de madrugada amanhã no pico, né E fica amanhã Ou se a gente tenta subir ainda até o pico E passar a noite lá Eu voto passar a noite no pico Acho que ainda não é ver o pico Paranapá Só que o Gui e o Bruno não aguentam Então eles tão pensando em pousar aqui Vai tá uma hora a distância da gente É, não sei Vamos esperar o Bruno Que é o nosso guia E vamos ver qual vai ser a melhor opção Eu volto por subir até lá em cima Mano, não é possível, né? Andou tudo isso Fica de uma horinha, mano Não é chegando com uma hora Olha, tá sete horas na trilha, mano Falta uma Sete horas, né? É, uma hora, mano Sendo outra Três horas agora Tá tudo sujo, tudo suado Mas tá massa Bom, galera Depois de horas de reunião Como posso falar? Vai, explica, Thiago Eu não quero essa bomba pra mim É, mano É complicado É teu irmão A gente sabe Mas, tipo Ele não entra Ele não quer mais subir, entendeu? Tipo, ele desistiu É isso Vezma E aí, o que a gente vai fazer nesses casos? Cara, eu entendo do lado dele Por causa que toda a energia Que ele gasta extra agora Pode atrapalhar na descida amanhã Mas, como a gente tá bem próximo Vale a pena, cara Insistir, sabe? Eu falei, mano Vim aqui no Pico Paraná Sete horas de... Mano, olha aqui Não tô mentindo Meu relógio Sete horas e vinte e cinco Ó, mais de duas mil calorias gasta Mais de dez, onze km Rodado de a pé Pra não subir quinhentos metros de montanha É quinhentos metros? Quinhentos metros, só É assim, né? É assim? É, subidinha Então, galera Meu irmão e o Gabs Que é o amigo dele Não, mas talvez amanhã de madrugada eu subi Isso Talvez os dois amanhã de madrugada vai subir Eles ainda vão decidir Mas eles vão ficar aqui na base um Olha, ele já tá montando a barraquinha dele Gui, fala aí, mano É desistência Eu não conheço mais Não tenho mais força Tipo... É desistência? Mas é desistência não Você tá feliz onde você chegou? Eu tô feliz De estar aqui De ter quebrado todos os meus limites, tá ligado? Que eu tô querendo comer Na fogueira é psicológica Me forcei, me forcei, me forcei É só 500 metros, mano Tá, eu não consigo Não é que vocês foram pra assim pegar água Eu tava subindo, mano Eu tava capotando no chão Que eu não conseguia meter força na perna, tá ligado? Mas, mano... Você veio no pico... Você veio no pico... Eu sei que tá ali, mas não vai Mano, tá 500 metros da gente, o pico, mano Eu posso pegar toda a minha energia hoje E subir Ah, não, não vou mentir Tem uma hora de subir dentro, né? Uma hora? Aí eu vou gastar toda a minha energia E amanhã eu não vou conseguir voltar E a nossa volta não é tipo um caminho mais rápido Mas se você animar, você vai subir amanhã de madrugada? Eu vou animar, eu subo no lugar Deixa eu falar, Bruno A gente tá no abrigo aqui Você pode ver que é fichadinho, tem abrigo de vento Ah, e aqui tá com sinal também disso, né, mano? A gente tá conversando Aí qualquer coisa também eu posso descer aqui Dar um help se precisar de alguma coisa Tanto pra ele subir quanto pra... É, mano, então, galera Infelizmente a gente se separa de dois E agora você entende? Porque tem gente que não consegue subir Eu ainda falei, eu falei com o Bruno Bruno, eu quero no pico agudo Bora comigo na sexta Aí aconteceu que choveu No domingo, nada assim Pico Paraná Aí eu falei... Mas você entende porque as pessoas não conseguem subir aqui agora? Entendo Desiste por uns 45 segundos Mano, é que não dá Tipo, não tem mais energia, mano Eu vou deitar aqui Mano, eu não tô aguentando minhas pernas Eu vou, mano Ah, eu sei Mas você... Ó, seguinte Só pra mostrar Pra não falar que é desistência total Ó, eu vou mostrar pra galera entender, ó Os dois pés, tá? Um pé fez bolha O outro pé, ó Deixa eu ver Fez bolha também Tá bom, mano Então tipo, não é brincadeira, tá ligado? Deixa eu ver a bolha Dá lá a bolha Deixa eu ver Ah, se fez bolha, dói mesmo, hein Cadê? Ah, não vou tirar, senão vai doer mais ainda Ele tem mais um machucado aqui em cima Tiago É, um machucado em cima eu tô também Ô Gui, você não queria ser caçador, Gui? É Não, não Se um outro caçador passa por isso, cara O quê? Os Elite, galera Caçador de Lenda Elite Vai ter que subir o Pico Agu... Ô, Pico Paraná Será que sobe? Não sei Se um dia você... Ó, olha só pra mim Aqui Ó Eu filmo? Se um dia você quiser entrar pro Caçador de Lenda Ah Você vai ter que subir até o topo Tá bom Eu vou preparar Então tá bom Você se prepara ou você lembra Que tá a uma hora de você Uma coisa é Vou dar 500km Viado, só falta uma hora Para de ser burro Uma coisa é Rodar 500km E percorrer 212km De a pé na trilha Outra é só andar mais uma hora A música já fala Você acha que é fácil ser um caçador de anguia? Boa sorte Mas se fosse o Pico Aguda era de boa Não, o Pico Aguda já subiu ele oito vezes aqui Não, não, não Vamos aumentar esse sol agora, sim Mancara, ele tá gostoso Amanhã eu e o Gui vai subir Então Ó, se você subir Amanhã cedo Tá valendo a vaguinha Ó, boa noite aí pra vocês Ó, o Nair vai conversando pro celular Amanhã, o Nair vai subir Bom, se ele não subir É O que eu falei aqui Ali, galera, é um abrigo Tá, então As pessoas acampam normalmente aqui Que a gente quer Pra lá em cima Amigos Temos mais uma hora de escalada Já temos um desistente Ixi, não vai mesmo? Não Não, não quer ir Não quer ir Já tentei convencer Não vai Pois é Vamos só nós Brunão Até o Brunão O Brunão é um dos desistentes Pode falar a verdade? Não, não, não Qual foi a motivação aí Da galera aí da junta? Qual foi a motivação, Bruno? Dei, igual você falou Mas a gente subiu isso aqui Fez tudo isso aqui Pra faltar uma hora pra ele subir Subiu, mano Nem que quebre as duas pernas E o Bruno O Bruno não tá com cãibra Eu tô com muita cãibra Vocês não tão ligado Muito, muito, muito Ô, o barulho é trash, velho, mano Outra vez que eu vim em 2019 Antes da quarentena Eu passei pela mesma coisa Que eu fiz três dias antes Meu, eu morri com um hit cãibra Que eu fiquei uma semana valorida Não sei o que o Bruno tá passando E é pau dele, né, velho? Mas depois que chega lá em cima Paga a pena Tomar a rua não vai só ver branco, né? É, mano Igual tá aqui Enfim, mas que eu vou chegar no topo hoje Eu chego, irmão Tchau, meninos Tchau, bebê A partir de agora Começamos mais uma hora de subir Deus nos abençoe Agora, galera A partir de agora Eu, pelo menos E eu sinto alguns menos A gente já está no extremo O que que é? Muito cansado A perna já tá dando A perna tá falando Para, para E quando você parar Ela só fica doendo E ainda é Quase quatro horas da tarde Aí, mano Eu não vim no Pico Paraná Pra não subir até o topo Eu vou subir até o topo Tá frio pra caramba também Tá um vento gelado Mas, mano Eu vim pra subir até o topo Com vista sem vista Eu vou subir Mas eu vou falar Irmão Até aqui O bagulho é foda mesmo De verdade, mano Estamos quase chegando Galera, no topo Vou falar pra vocês Logo ali atrás A minha pessoa tá indo desistir, mano Cansado Eu tô com medo, mano Medo de ter de altura, tá ligado Muito estranho, mano Eu tenho medo de altura Mas aqui é muito alto E aqui Não tem proteção nenhuma Só na mão de Deus Mano Galera Agora não entendeu Que o bagulho não é pra iniciante, mano Não é fácil, tá ligado Não é Não é brincadeira, mano Tiagão Irmão do céu Não vai conseguir Mas se Deus quiser Se Deus quiser Não vai conseguir chegar no topo Estamos só orando aqui Pra tentar conseguir Aqui tá foda, mano Olha, muito alto, velho Isso é louco Bom, galera Temos mais um desafio Quase chegando no topo Mano, já tá em um dos topos Umas montanhas aqui Tem um precipício de um lado E o precipício do outro Eu e o Bruno Tá em choque, né, Bruno? Mano, tipo, realmente Eu e o Bruno Tá em choque, mano Em choque, tipo, com medo de altura É uma coisa mesmo, tá ligado? É muito alto, mano Mas, mano Tá dando um gás Mas tá dando um gás agora pra subir de novo Olha lá, mano Nessa hora ali não pode errar, tá ligado? Não pode errar, mano É muito perigoso, tá ligado? A gente... A gente não achou que seria, tipo, tão difícil assim, né, mano? Vamos, mano Vamos, a bateria da GoPro acabou Mas a gente já colocou a tua bateria Corre! Vai piorar, né, Bruno? Meu irmão, eu tô sem força, mano Nem mochila conseguiu Vou tentar Nossa, aliás Olha o que tem aqui, Renan Olha que não precisa Nossa É, olha aí, meus amigos Olha essa parte, galera Que sinistra, mano Parece que as pedras foram colocadas aqui, mano Hum Ah 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 meu Deus é nego, o bagulho é doido viu mano, não tem como, não dá medo tá ligado cansa né mano, tô quase no topo, não tenho certeza, tô sentindo meu Deus do céu, tô quase no topo galera, tô quase no topo, será mano, mano, a gente tá muito alto isso aqui mano, já falei pro Bruno, é superação, tá ligado, não tem outra coisa, não foi fácil já estamos há 9 horas, com um grupo grande, muitos pensando em existir, mas ó, eu tô tipo mano hoje eu já tô na ponta, tá ligado, eu tô andando pelo Pico Paraná, oi, chegou, se me tá na frente que eu tava trocando a bateria da câmera, tem uma câmera aqui em cima galera, nossa, mano vocês tão vendo, mas é ali ó, tem mais um trampo ainda, pra chegar mano, olha lá mano caralho, isso que vai tá alto galera, vocês não conseguem ver, não é fácil mano, não é fácil mesmo ideia deu, eu vou ficar repetindo isso, eu falo mano, porque realmente, teve ali embaixo um momento muito crítico onde a gente parou, a gente não tava aguentando mais andar, e a gente pensou seriamente em voltar pra trás mas, mano, olha o cume aqui mano, ô tio, esse já é o topo? mano, é o topo? mano, graças a Deus que o meu irmão ficou lá embaixo, ele não ia aguentar mesmo, ele não ia aguentar eu não tô aguentando, tá ligado, e eu tava bem quando eu comecei a subir, muito mato não é fácil, eu acho que ele já é o cume galera, lá em cima essa parte de escalada de novo meu Deus do céu, olha isso mano, que medo meu Deus galera pra quem tem medo de altura nem vem olha isso olha mano que gelo sem energia coração batendo forte a bolsa pesa cada vez mais, mas eu vou chegar na eu vou chegar no topo nessa pedra aqui em cima que é o topo que é o topo Diego meu Deus do céu, é um abismo aqui cadê? esse é o topo mano esse é o topo essa pedra aqui já é o cume, mostra aí mano eu vou tocar agora aqui agora mano chegamos no topo mano, eu não acredito mentira vou deixar na mala aqui mano valeu a pena né mano que porra é essa irmão do céu juro por Deus viado, é essa paisagem eu quase existi mano, juro por Deus galera, não é uma trilha fácil mano não é uma trilha média ih, o dog chegou primeiro que nós viado chegou Thiago, você é louco de ficar aí Thiago mano, que vista é essa mano vai mano sai daí né viado, não vou rir tem que vir aqui, aqui é a base bola aí mano eu mal subi já vou morrer? nossa viado, dá medo aqui caramba escorregado já era não, vem pra cá você aqui deixa agachadinho dá um abraço aqui mano nossa não viado vê no céu verdade mano, você teve a ideia de vir eu não sou eu louco louco, sonho louco você sabe disso, faz meses anos anos, anos quase ninguém quis me acompanhar verdade arrastou todo mundo tem terraça todo mundo aqui mano, aqui ó beijo beijo ó ajoelhar é ó agradecer a Deus pois somos pequenos perto da obra de Deus obrigado meu Deus por trazer a gente por segurança aqui eu e meu grupo mano é seu sonho viado era um sonho subir essa porra mano viado, foi difícil foi mano caralho, até emocionei mano eu tô chorando ti nossa viado do céu mano agora eu só curti galera mano, foi não foi fácil mano, juro por Deus não foi fácil mano chegou o resto nossa viado tô até chorando mano é doido é um sonho mano, tá ligado caralho mano valeu a pena mano valeu caraca, não consigo parar de filmar muito bom mano mano, que vista é essa mano olha isso galera vem fi abraço um abraço aqui, vem patrão você chegou neguinho o cara que ia desistir mano foi fácil? nunca não galera, você tem noção mano, quase desistiu mano, juro por Deus chegou uma hora lá mano, que deu um pânico deu um pânico, tá ligado deu um medo de altura muito alto mano e nós tava longe cadê o Renan? cadê o meu bombado meu Renan? Renan e o Breno estamos na ponta estamos na ponta foi fácil desgrava vagabundo não foi mano você é louco mano, eu ia desistir eu tô tendo muita câimbra até agora ainda bem que você que não desiste nossa mano, mas olha aqui é gostoso de vir aqui mano galera do céu que isso mano eu vou tirar minha thumb agora eu vou tirar minha thumb agora e aí Brindão e aí conseguimos mano valeu a pena ou não? valeu a pena mano quase desistiu mas olha lá dá um abraço também a minha equipe dá um abraço a minha equipe a minha equipe a minha equipe galera agora é o seguinte vai ele olhar e aqui é massa nossa tempo fecha tem tempo fecha tem tempo fecha tem tempo fecha tem tempo fecha mas diz que aqui é bem curtinho né mano é e na olhada agora inicia uma outra missão ô Hunter seguinte vai iniciar uma outra missão agora galera passar uma noite em cima do pico Paraná é isso não é fácil uns falam que tem tempestade outros falam que tem rajada de vento muito forte tem medo de chuva só chuva, raio só chuva mano então mano não vai ser algo fácil a gente ó já tô cheio meu lugar da barraca ali ó viu eu já achei ali também sai daí então mano galera é o seguinte eu quero pedir muito pra vocês só antes só antes aqui só fala aí pai minha ideia era maluca era estranha mas me fala valeu a pena desde o começo tava respeitando o morro mas agora eu vi que o bagulho é mãe tá embaixo o bagulho da cara ele venceu gente não, a gente não venceu ele é porque é difícil chegar nossa tem um livrinho ali ainda depois vou assinar no final de serviço eu quero assinar também eu vim aqui pra assinar o negócio mas e aí é um sofrimento que a gente tem mais a equipe né teve um momento que a gente pensou em desistir e na cascaria lá é fácil né é agora vim aqui mano não é fácil cara, você vê as pessoas lindas de boa mas são as pessoas preparadas tá ligado mas é iniciante nisso mano aí eu não tenho experiência mano, eu não tô subindo as pernas agora eu subi o pico maior do sul do Brasil mas fazia tempo que eu não subia sabe o que? uma árvore uma árvore, sabe o que é uma árvore mesmo? mas Tiagão, o que que você achou? minha ideia é maluca? é, é maluca não teve uma hora que você falou assim quero matar o Renato? teve? não, sincera não mas tem uma hora que você quis desistir ah olha lá embaixo na pedra eu não eu não eu não eu já vi que meu irmão tava meio ruim ah mano, que aí não pensava mais nós dormir lá e depois amanhã subir não, não, não ia subir mano mano, ele tá assim forçando as pernas mas e aí valeu a pena? valeu mano valeu, tem isso no meu currículo pico Paraná pra poucos, viu eu vou fazer questão de colocar assim ó pra poucos subiu o pico do Paraná mano, o Teco o Teco e o Brendo caiu de paraquedas no rolê eles não iam eles estavam lá vamos, vamos, vamos e aí Teco, o que você achou? me deu a sensação da minha vida bom que vocês não tem medo de altura então é um bagulho a menos tá ligado eu e o Bruno tem pânico chegou uma hora que lá embaixo ele teve um pânico eu e ele consegui ir pra frente trava né mas e aí Teco, valeu a pena? nossa senhora, cada minuto tá doido mais Bredo tá hidratando aqui fala aí, Bredo mano, que sensação, viado incrível é uma experiência que a gente tá tendo, né mano cara, eu achei que aqui ia ser o ropilante, tá ligado? eu achei que aqui ia ter uma crise mas tá fechada não, mano, mas tá muito bonito, mano tá bonito até com esse tempo assim agora nosso guia vai ter que falar do grupo vai ter que falar da amizade vai ter que falar de tudo vai fazer eu chorar não, né cara? pode falar, e aí? mano, foi o que eu falei pra vocês no começo do vídeo ó, ele tá enche d'água e se a gente se juntar querer fazer um fortalecer o outro ia acontecer, cara deu certo não foi fácil nem pra tudo eu tava cansadão também botamos peso extra eu falei, galera ele tava no corre a gente tinha acabado de subir a gente subiu o pico agudo não faz uma semana e isso já deu um pega a gente veio numa van a gente não dormiu direito não tem como dormir na van direito a estrada é muito ruim mas, mano, chegou, mano lá na pedra você achou que não ia existir? não, é que nem eu falei com você, velho vamos conversar aqui o Gui ficou lá que a gente não conseguiu convencê-lo mas, um ajudando o outro a gente chegou aqui eu fui falar vocês vão chegar vocês vão chegar nem que a gente sofresse no mínimo ia chegar ali embaixo naquele outro beijo eu só tinha um medo tinha medo de chegar nessa pedra aqui tinha um pânico esse era meu medo agora vamos, Bruno vem comigo, Bruno aqui, galera pra quem não sabe toda montanha tem um livro toda montanha tem um livro, tá ligado? toda montanha tem essa caixinha aqui o pico agudo tem inclusive quando a gente foi lá não tinha, mas eles vão colocar de volta nossa, não tem só adesivo, né, mano? não, não, é verdade não, não tem problema, gente enfim, aqui dentro, galera fica o caderno da montanha e suba as canetas ih, mano todo mundo vai assinar ó, aqui, ó tem, mano relatos de várias pessoas que subiram ó, tá ligado? ó, eu vou pegar um aqui ó, eu vou pegar um aqui, ó subiu em 2020 não vimos o sol mas valeu a caminhada só você vive uma vez Curitiba de Anderson ó, tem uns que faz textão tá ligado? tem gente aqui, mano uns bagulho louco então vamos lá pras últimas lá que a gente vai estar por aqui então, mano eu vou escrever uma parada aqui e eu já volto pronto, galera escrevi uma parada aqui eu não vou deixar porque vai que alguém que me conhece suba aqui eu quero que tire uma foto e me marque lá no Insta tá ligado? que eu escrevi aqui então, ó vou deixar aqui porque os outros meninos também vão assinar ó, tá aqui pra você já assinar, viu? tá lá, Bruno já assina o seu também a sua, a sua palavra e aí, vem eu subir aqui então, toda vez que você subir na montanha tem esse livrezinho aqui pra você deixar aí a sua mensagem, mano meu, a minha mensagem foi mais de agradecimento mesmo que que é isso, mano? já tá vendo? eu escondi no mato aqui, pai tá vendo minha cara bom, galera agora vamos lá falar sozinho que agora a gente tem uma próxima missão para, para em frente olha como que o vento é aqui, mano muito forte, velho em cima tá sol, mas aqui tá bastante só neblina aqui, né? seguinte, galera agora a gente vai a gente tem a nova missão que agora é passar a noite aqui aqui no Pico Paraná então eu vou filmar tudo pra vocês tanto passando a noite tanto, tanto descendo que também vai ser foda eu falei, nossas pernas, mano mano, eu vou falar tipo, a nossa perna quase não aguentou faltou preparo, tá ligado? mas é bom que depois dessa dessa aventura a gente dá uma fortalecida, mano e é isso, mano deixa muito like não foi um vídeo fácil de fazer hoje eu me superei, tá ligado? mano, porque eu cheguei no momento e falei assim eu não vou subir mais tipo, de tanto medo tanto da altura tanto do cansaço juntou tudo e eu tive esse pensamento e eu falei, não, mano vou me superar vou tentar vou ir, vou ir e valeu muito a pena, mano hoje a gente tá aqui nessa imensidão tá meio nubladinha assim mas creio que até o vídeo de amanhã já vai ter dado uma melhorada ó galera, é lindo demais eu não sei se vocês não conseguem ter a dimensão de como é grande aqui em cima, tá ligado? é, mano aqui, ó é uma fresta aqui não sei se você explicar, mano é um pinhasco mesmo, tá ligado? e aí as lua vem vai, volta, sai e o sol aparece enfim se amanhã não é de sorte bem cedinho pode ser que esteja sol e é isso, mano vou filmar a noite inteira pra vocês vou filmar desde a gente montando a barraca até de manhã cedo tirando as fotos descendo enfim, mano se você gostou do vídeo, mano da superação Pico Paraná que eu tô mano, eu tô eu tô quase dois anos falando pra vocês que eu ia subir e mano a gente concluiu deixa o like tamo junto velho, é nóis e fui oi